Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que nós estamos nesta quinta-feira, isto depois de uma vitória expressiva de Portugal sobre a Suécia por 3-0, embora eu continue a não estar muito agradado com a exibição da seleção, muito menos com as opções táticas de Fernando Santos. Fernando Santos esse que depois da conferência de imprensa veio dizer que também não ficou lá muito agradado com a exibição da seleção. Isto porque se não fosse São Patrício e o monstruoso Pepe mais uma vez, as coisas poderiam ter-se complicado. Aliás, se a Suécia tivesse ali um Ibrahimovic, talvez as coisas fossem diferentes. Isto para não falar, obviamente, no jogador que está noutro patamar, que é Diogo Jota. Que qualidade individual, que técnica, é sem dúvida o outro jogador, para além de Cristiano Ronaldo, que está num patamar diferente nesta seleção, pelo menos neste momento, e não custou 126 milhões de euros. Já lá vamos falar do jogo, antes de mais quero só enaltecer, malta, que hoje atingimos a marca dos 14 mil inscritos. Estamos agora na caminhada para os 15 mil, portanto, muito obrigado a todos do fundo do coração, a todas as pessoas que são novas aqui no canal, que se inscreveram, e claro, acho que já eram inscritas e partilharam com amigos, conhecidos, etc. Muito obrigado a todos, mesmo malta, agora é rumo aos 15 mil, portanto, já sabem, continuem a partilhar para, pelo menos até ao final do ano, talvez, chegarmos aos 20 mil inscritos. E agora, eu tenho pena que tenhamos chegado a esta meta no dia de hoje, logo no dia de hoje, em que eu vou ter que falar, vou ter que falar do tema mais fraturante da sociedade portuguesa hoje em dia. Mais fraturante do que homofobia, mais fraturante do que o racismo, do que ideologias políticas, do que o Covid-19. Estou a falar de João Félix, obviamente, vou ter que falar da exibição de Félix no dia de ontem, nas exibições de Félix, desde que é convocado para a seleção portuguesa, porque aquilo que Félix, as melhorias que Félix traz à seleção, é as mesmas que tu e eu trazemos a partir de casa. Rigorosamente, nada. Eu esperava que Diogo J. entrasse para o 11 de Portugal nesta partida, não para o lugar de Cristiano Ronaldo, mas sim para o lugar de João Félix, o que já deveria ter acontecido contra a França. Para o lugar de Ronaldo, eu estava na esperança que Fernando Santos tivesse dois dedos de testa e colocasse o único ponta-de-lança da seleção portuguesa neste momento, o único jogador no ataque português com as características físicas idênticas à de Ronaldo, aliás, características físicas essas que são idênticas, vejam bem, às dos jogadores suecos, altos e pulsantes. E também vejam bem, porventura, o jogador com a segunda melhor média de golos por tempo de jogo na seleção. André Silva. Parece lógico, não é? Mas a lógica não venceu. Fernando Santos quis apostar na continuidade de João Félix no ataque da seleção portuguesa como falso 9, como ponta-de-lança. Não percebi. Pelos vistos, João Félix também não percebeu porque foi um corpo estranho naquele relevado e o que valeu mesmo foi a qualidade individual de Jota, que é muito, mas muito, mas muito superior à de João Félix. Esta é só a minha opinião. Digam-me a vossa sobre o Félix na seleção, quero saber. E, claro, comentem sobre o jogo de ontem. Já nem vou falar que jogámos contra a Suécia com Danilo e William Carvalho. Fora isso, foi uma boa partida, tranquila, obviamente, contra uma Suécia inferior a Portugal e Diogo Jota está noutro patamar. Que craque! Vamos agora para as notícias que estão boas. Deixem-lhe um like no começo do vídeo que é muito importante. Inscrevam-se, agora é rumo aos 15 mil. Batem neste botãozinho vermelho aqui. Sem mais demoras, bora ao que interessa. Bora para o vídeo. Tiago, ex-treinador do Vitória, falou pela primeira vez após a sua saída dos conquistadores. O técnico afirmou em comunicado que foi uma decisão muito meditada, a pensar no bem de todos. Tiago diz também que durante o tempo em que treinou o clube, aconteceram coisas que geraram uma distância demasiado grande para poder manter a exigência de trabalho adequada. João Palhinha assina ontem a sua renovação de contrato com o Sporting até 2025. O jogador estava na porta de saída, mas um volte-faz fez com que fosse integrado no plantel e fosse a posta do clube. De acordo com a estação argentina TIC Sport, o Alilal da Arábia Saudita está em negociações com a SAD do Sporting, tendo em vista a contratação de Luciano Vieto. A mesma fonte adianta que, nas últimas horas, os sauditas chegaram-se à frente com 7 milhões de euros, valor, no entanto, considerado inferior por Federico Varandas, que pretende 11 milhões de euros. De lembrar que os Leões têm apenas 50% do passe do argentino. As negociações vão continuar, dado que o mercado na Arábia Saudita ainda não fechou. O Sporting está também a estudar uma proposta de empréstimo por Rafael Camacho, que chega do Dinamo Zagreb. Qualquer desenvolvimento em relação a este dossier terá de ocorrer nos próximos dias, uma vez que a janela na Croácia a encerra na segunda-feira. Além do Dinamo Zagreb, também é conhecido o interesse do locomotivo da Rússia no jogador. Em declarações à revista Dragways, Pinto da Costa analisou o mercado do Futebol Clube do Porto e diz-se satisfeito com os negócios conseguidos pelo clube. O líder portista afirma ter conseguido gerar as receitas necessárias para melhorar as contas, ao mesmo tempo que, na sua opinião, manteve a competitividade da equipa, ao manter também vários jogadores fundamentais da conquista da dobradinha e ao reforçar o conjunto com contratações cirúrgicas. O plantel do Futebol Clube do Porto prossegue a preparação para o clássico de sábado frente ao Sporting e já com a estreia de Marco Grujic, médio cedido pelo Liverpool, além dos regressos de Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira e Tecatito Corona depois dos compromissos com as seleções. Super Mario só há um. Quem o diz é o próprio Mario Jardel. Em Portugal, o antigo avançado recordou os velhos e bons tempos, afirmando que nenhum outro se assemelha ao seu estilo hoje em dia, nem mesmo Lewandowski. Entrei para a história. Sou único. O Lewandowski é um jogador que faz 45 a 60 golos por ano. O que ele faz, eu fiz durante 6 ou 7 anos seguidos. Então, se eu agora fosse jogador, valia uns 150 ou 200 milhões de euros. Malta, isto não é falta de humildade, vaidade, nada disso. O Jardel está a constatar um facto. É, sem dúvida alguma, o melhor cabeceador da história do futebol mundial e um dos melhores avançados de sempre. Quem viu o Jardel jogar sabe do que estou a falar. O Lewandowski tem que comer muita sopinha para atingir o nível do Jardel. Nos jogos de ontem da Liga das Nações, Portugal venceu a Suécia por 3-0. Bernardo Silva fez o primeiro da partida. Diogo Jota, assistido por Cancelo, rematou para o 2-0. E o mesmo Jota, numa espetacular jogada individual, bisou na partida, fazendo esquecer, por um momento, se é que é possível, Cristiano Ronaldo. No outro jogo do grupo, a França venceu a Croácia por 2-1. Logo ao minuto 7, Griezmann fuzilou literalmente a baliza croata para o 1-0. Só ao minuto 64 houve mais golos. Vlazic empatou para a Croácia. E o golo da vitória chegou por Medapia após uma grande jogada ao primeiro toque dos goleses. Na classificação, Portugal e França continuam no braço de ferro pela passagem à próxima fase. Croácia e Suécia estão arrumadas. No grupo 1, a Polónia bateu a Bósnia por 3-0. Lewandowski fez o primeiro do encontro. Linetti, na sequência de uma grande jogada coletiva dos polacos, fez o segundo. E Lewandowski visou já na segunda parte. No outro jogo do grupo, Itália e Holanda empataram a uma bola. Luca Pellegrini deu vantagem aos italianos logo no primeiro quarto de hora. Mas Van de Bic deixou tudo igual com o remate forte para a baliza de Donnarumma. Na classificação, a Polónia é a grande surpresa ao liderar com 7 pontos, à frente de Itália com 6 e Holanda com 5. No grupo 2, a Inglaterra perdeu fronte à Dinamarca. O único golo da partida foi marcado por Eriksen, na cobrança de uma grande penalidade. No outro jogo do grupo, a Bélgica derrotou a Islândia por 2-1. Os dois golos dos belgas foram marcados por Lukaku. O primeiro, na raça, como é seu timbre, e o segundo, na cobrança do castigo máximo. Na classificação, Bélgica isola-se agora no primeiro posto. Dinamarca e Inglaterra estão ambas com 7 pontos. O Levante emprestou Hernani ao Alueda, clube da Arábia Saudita, treinado pelo português Ivo Vieira, até ao final da temporada. Salja Amidzic, diretor desportivo do Bayern de Munique, revelou que os bávaros seguiam Thiago Dantas já há 2 anos e deixou um desafio aos jornalistas. O Thiago é um jogador muito bom. Deixem-se surpreender por ele. Primeiro, irá ser utilizado nos nossos sub-23, já que tem de melhorar do ponto de vista atlético e físico. Mas, tal como todos os jogadores dos sub-23, poderá treinar com a equipa principal. Freddy Adu está de regresso aos relevados. Aos 31 anos, uma das maiores promessas do futebol mundial vai prosseguir carreira no Osterland, da 4ª Divisão Sueca. É oficial, o Nápoles foi punido com uma derrota por 3-0, pela não comparência ao jogo contra a Juventus, a contar para a Liga Italiana. Além disso, a comissão disciplinar da Liga subtraiu um ponto aos napolitanos na classificação, como forma de castigo. De lembrar que o conjunto orientado por Genaro Gattuso optou por não viajar para Turim para um jogo de 4 de outubro, porque dois futebolistas do grupo, Zielinski e Elmas, testaram positivo ao Covid-19. O Vasco da Gama anunciou oficialmente Ricardo Sapinto como novo técnico do clube. Foi com uma camisola assinada por Romário que Sapinto se dirigiu pela primeira vez aos adeptos do Vasco. Como vocês sabem, fui um grande jogador, um histórico não só do Vasco, mas também do futebol mundial. E eu guardo esta camisola com muito carinho. Quero que saibam que estou muito orgulhoso, muito honrado de ser o vosso treinador, quer eu, quer a minha equipa técnica. Estamos muito confiantes no trabalho que vamos ter que desenvolver. Sabemos que a situação não é ideal, que é de grande responsabilidade, mas também é nas dificuldades que se criam grandes oportunidades. Portanto, conto também com o vosso apoio, com o vosso carinho e, já sabem, lutar, lutar pela vitória. E chegamos ao final do vídeo, malta. Digam-me a vossa opinião sobre o João Félix na seleção. Acham que merece continuar a ser titular? Acham que deve passar para o banco de suplentes? Ou até nem ser convocado? Digam-me a vossa opinião. O vídeo fica por aqui. Até amanhã. Fui!